Ela vai voltar pra mata alimentada Meu bichinho Fui pra casa da minha tia, ela me chamou Fui lá correndo Você tá doido? Vai esperar nem um bicho morrendo? Um minutinho de vídeo, não deve pesar a memória, né? É pseudo boa Ela só tem Só tem uma fileira de escama caudal Nunca vi uma boiruna aqui Tem uns A boiruna é bonita que é grandona Pseudoboa toda negra Elas tendem a ser Manchadinhas de branco Mas essa aqui é particularmente negra Tenso Catei uma lagartixa ali no galinheiro Elas ficam dormindo na parede quente Aí peguei um macho Também pra não prejudicar muito a população, né? Pra ter mais ração no futuro Pra poder alimentar outro bichinho desse Uma hora ou outra Bacana É, não deve durar muito mais tempo Eu vou tampar o balde e esperar